Gente, a procura pelo novo RG em Três Lagoas tem sido grande. No entanto, é grande também o número de pessoas que faltam no dia marcado. O novo modelo do RG Registro Geral entrou em operação dia 15 de janeiro. Em Três Lagoas, a procura pelo novo documento é grande. Basta abrir o período para as pessoas fazerem o agendamento, que logo se esgotam as vagas disponíveis. Mas, entretanto, segundo a coordenadora do Poço de Identificação de Três Lagoas, Cristiane Soares, nem todas as pessoas que agendam comparecem no dia marcado. A nossa procura está muito grande, muito mesmo. Nosso agendamento está lotado, tá? Só que aí o que acontece? As pessoas agendam e não vêm. A gente teve uma falta muito grande nessa primeira quinzena de fevereiro, tá? E aí a gente não consegue colocar outras pessoas nesses horários vagos. Então, o que eu quero pedir para a população? Você agendou? Tenha esse compromisso com o horário e venha, porque senão você tira a oportunidade de outra pessoa vir fazer o documento de identidade. Então, isso é muito sério, porque a procura é muito grande. A gente tem em torno de 600 agendamentos por mês. E aí, quando a pessoa agenda e não vem, ela tira a oportunidade de outra pessoa fazer esse documento. O posto de identificação de Três Lagoas atende por dia 30 pessoas, cerca de 150 por semana. Então, a gente precisa que as pessoas se comprometam e venham no horário que está agendado. Tragam os documentos, leiam o protocolo do agendamento, para que ela chegue aqui e tenha efetividade no atendimento. Para obter o novo RG, as pessoas devem procurar o posto de identificação, que está funcionando em novo endereço, na esquina da rua Bruno Garcia, com a rua Eumano Soares. Isso, a gente está aqui na rua Eumano Soares, número 250, no centro. Então, não é mais no prédio do ERP. A gente mudou para cá em dezembro e estamos aqui no centro. Qual que é o horário de funcionamento? Das 8h ao meio-dia e da 1h às 5h. Para conseguir a nova carteira de identidade, as pessoas devem agendar a emissão online no site sejusp.ms.gov.br. A pessoa, primeiro, precisa entrar no site na última semana do mês. Então, vamos usar o exemplo desse mês. Nesse mês de fevereiro, na próxima semana, semana que vem, vai abrir agenda para o mês de março. Então, a pessoa vai conseguir agendar para março. Não adianta procurar nos outros meses, porque eles vão estar fechados. Aí, lá no site, no final do agendamento, vai ter um protocolo que vai estar listado os documentos que precisa trazer. Certidão de nascimento para quem é solteiro, certidão de casamento para quem é casado, separado, divorciado, viúvo. Tem que trazer a certidão de casamento com a verbação. Não paga nada. Para todo mundo é primeira via nesse momento, porque passou de documento de RG para carteira de identidade nacional. Então, é só agendar como primeira via, não paga nada, trazer os documentos e vir fazer. Isso, o agendamento é só pelo site. O nosso site, infelizmente, quando é relacionado a três lagoas, o preenchimento do agendamento é muito rápido. Então, as pessoas vão ficar entrando durante o mês e não vai ter agenda disponível. Por quê? Porque a gente já preencheu todos os horários disponíveis. Estamos buscando alternativas de melhorar isso, de termos mais horários, mas no momento ainda não é possível. O RG atual continua válido até 2032, apenas para as pessoas que obtiveram o documento no ano passado. As demais devem se apressar para obter a nova carteira de identificação. Quem fez o RG o ano passado, 2023, essa pessoa tem 10 anos para fazer a nova carteira de identidade. Antes disso, as pessoas têm que fazer o novo documento SIM. Então, você olha lá no seu documento de identidade. Se a data de expedição já passou 10 anos, você tem que vir fazer o novo documento SIM. É uma primeira via, não vai pagar nada. Cristiane diz que alguns órgãos já têm exigido o novo documento. Mas a maioria não vai aceitar mais. Então, a gente pede que as pessoas procurem os postos com consciência e venham fazer o documento SIM. Em média, 20 dias é o prazo para a pessoa ter acesso ao novo modelo de RG, a contar do período em que ela foi atendida no posto de identificação.